o 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 salve tchim pra mais um vídeo de free Fire para vocês meus amados seguidores e inscritos olha só a a testar essa habilidade roubada viu ai 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 mas vamos lá bom vocês estão escutando aí um barulho de máquina um barulho de ventilador porque tá calor por bosta aqui na onde eu tô e a máquina lavando porque tem que ajudar a mulher né aproveitando o ensejo você é que tem a esposa você que namora cara ajuda a sua companheira ajuda a sua companheira lá vai lá lava uma roupa lava uma louça porque você também suja cara você também come entendeu e é legal cara ajudar a mulher ajudar a namorada deixar o ambiente agradável e você que é solteiro meninão que mora com a mãe vai ajudar a mãe rapaz vai lá ajudar ela fala assim arruma aqui um quarto aí o que você vai fazer? claro que vai lá arrumar um quarto porque você bagunçou você dormiu ela cozinha pra você faz a comida pra você arruma a casa então cara ajuda lá tá beleza é só um recado só mas vamos pro que importa nossa tio você tá gemado você tem a panela atrás você tem o cristiano ronaldo ó nossa você é da hora demais velho você tem o cristiano ronaldo é eu tenho porque no penúltima live aí veio um inscrito e viu meu nome que era roverse e aí ele falou pô tio por que você não troca o nome eu falei ah tio não tem dinheiro agora falou pois você vai trocar o nome eu vou te dar um dinheiro falei ah beleza né aí o que aconteceu os caras estavam todos jogando de aloque eu falei deixa eu ficar perto de vocês que eu não tenho aloque aí você não tem aloque tio eu falei não não tem então a partir de hoje você vai ter o aloque eu falei mentira a gente começou a chorar tal se abraçou zoeira eu acreditei eu fiquei grato mas o cara não tinha compromisso comigo né pra fazer isso pois bem acabou a live o cara me chamou no instagram me passou o código de um pra resgatar na google e o cara me deu uma grana vocês acreditam ai gente meu deus do céu cada dia que passa eu vejo que tem pessoas ó nossa roubado demais tem pessoas que que apoia o nosso trabalho e isso faz a gente criar mais força ainda pra pra ir pra cima obrigado desde já muito obrigado pra quem tá me acompanhando é pô cara agora eu tô batendo 172 inscritos no youtube ai não acredita meu deus do céu que felicidade velho é da hora demais velho pelo amor deus eu não acredito eu já achei que ia ter 50 pessoas só ia lutar muito pra chegar nessa quantidade criei o canal em setembro tô com 170 cara isso é maravilhoso demais pelo amor deus vocês vão escutar aí uma mulher grita no fundo é a mulher a minha mulher dando deixa eu arrumar o rádio aqui né minha mulher dando banho no cachorro e como eu falei tá calor pro bosta ai hoje pelo amor deus foi no restaurante falei vou pegar uma armita de carne de canha em pleno dia 20 do 12 de 2020 eu falei ah vou pegar uma armita de picanha vamos lá quanto que é o quilo moça a moça é oitenta e nove reais eu falei quanto oitenta e nove reais oitenta e nove reais o quilo ah não falei não não melhor não vou pra casa vim compramos um frango já com uma farofinha gastamos 30 pontos papinha gelada ai meu deus do céu por que eu tô falando isso não sei só veio na cabeça mas então como vocês estão vendo aí o título do vídeo também é testando a habilidade do cristiano ronaldo o que que eu posso falar aqui galera eu não prestei muita atenção em kills tá não fui focado em fazer a quantidade de kills máxima possível quanto que eu consegui aí eu fui mais focado assim na habilidade pra ver como que ela se comporta como que a galera tá vendo e qual o meu resumo do que eu entendi dessa habilidade desse período aqui aqui é o meu primeiro treino eu peguei o cristiano ronaldo ahaha peguei o cristiano ronaldo troquei a roupinha não gostei muito dessa roupinha agora não achei meio bosta coloquei essa roupinha e aí já vim treinar já entendeu então tem algumas cabaçada que eu vou dar aí ó por exemplo tá vendo embaixo do lado direito ó é onde você clica e aparece a habilidade aí ele cria um campo de força como você já deve ter visto em alguns vídeos aí né o pessoal fazendo mas ele cria um campo de força e aí o cara não consegue te acertar mas você consegue acertar o cara a não ser que o cara entre dentro do campo de força junto com você aí o cara consegue te acertar fora isso o cara não se acerta enquanto aquele campo de força tiver acionado o cara não consegue te acertar só que o que eu reparei cara eu tô no nível 1 dessa habilidade demora demais para carregar velho aqui ó tá vendo aqui ó demora demora demais para carregar caramba velho então assim você tem que ir jogando deixa eu arrumar minha rua de novo porque eu fiz o favor de desinstalar o jogo porque eu não tava conseguindo fazer o download do pacote de extensão aí eu desinstalei o jogo e desinstalei de novo só que aí cara acabou toda a minha todas as minhas duas rudes então as duas rudes por que titio por que titio eu tô usando uma rude agora de três dedos velho e eu tô vendo que a minha porcentagem de tiro na cabeça melhorou hein olha melhorou um pouco viu então aí acabei tipo de desinstalar o jogo e instalei de novo e aí deu ruim então eu tô arrumando agora aí no decorrer do jogo eu dei essas arrumadas beleza mas enfim ó eu acionei agora de pouco habilidade ó tá em quarenta por cento vinte por cento tá vendo agora tá chegando a cinquenta por cento da habilidade carregada demora um pouco eu não sei se a habilidade vai aumentar a velocidade dela ao decorrer dos níveis né você vai lá pega nível dois três quatro e assim sucessivamente e aí ela vai ficando mais rápida mas ela bem ela é bem roubada galera na moral como vocês viram aí os as sacadas anteriores aí é se você aciona a habilidade velho se dá tempo para você mirar na cabeça do cara dá tempo de você acertar o cara de boa entendeu ó habilidade cheia vou mexer na rua e de novo botão ali tava muito grande tava abaixando toda hora aí eu coloquei mais pertinho ali ó troca de arma rápida porque eu uso desse jeito moro ah eu uso desse jeito cara esse jeito é o jeito que eu consigo jogar melhor não só mais menos mas menos pior então aí acontece a habilidade está carregado aqui eu já posso acionar ela então acontece como é treinamento não é em cs não é quanto squad ranqueada treinamento é a varsin entendeu então você aciona o bagulho cara já ruxa em você já quer entrar dentro do campo de força então dá para você ver bacana mesmo bem bem legal mesmo mas já deu para ter uma noção né galera o campo de força é esse o habilidade do cristiano ronaldo habilidade acho que é crono cronos 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 é cronos habilidade é muito roubada é bem bem da hora mesmo aí agora ativa a habilidade um cara tirando em mim deu tempo para carregar mas como eu não manjo ainda tentei acertar nele não deu certo o cara me pegou de balbou acertei ele mas o cara me pegou de balbou sem problema nenhum então essa é a habilidade pessoal do cronos eu consegui usar agora porque eu já comprei um personagem eu já falei não preciso gravar para a molecada velho a molecada vê tem bastante gente gravando nossa esse miolo tem bastante gente gravando mas em treinamento assim cara para vocês que me acompanham no canal acho que seria interessante então é essa habilidade do crono tá é por enquanto pelo que eu sei vou me informar mais então ele cria o campo de força e nesse campo de força você consegue abater os seus inimigos beleza pessoal muito obrigado para quem acompanhou para quem me acompanha muito obrigado para quem vai lá na live lá e faz presente lá na live aproveitando o ensejo novamente é eu tô fazendo live galera de segunda e quinta-feira às 9 horas às 9 horas no na plataforma da booyah e no youtube então ativei o campo de força só que ele tava lá dentro tá vendo o que eu tinha falado anteriormente eu ativei o campo de força o cara entrou dentro do campo de força aí o cara me matou então dentro da plataforma do booyah e também no youtube então cara você tá assistindo esse vídeo e não é inscrito cara seja muito bem-vindo a esse canal é tudo muito recente tudo muito prematuro não tenho muita experiência tanto em free fire como também em live stream como ser youtube não tem experiência brasil youtuber mas a gente acredita que a gente vai fazendo um vídeo aí vai adquirir uma experiência é e a gente acaba acertando uma hora beleza pessoal então deixa aqui meus agradecimentos para quem acompanhou até aqui no final desse vídeo aí cara eu tô pensando em virar emulador é verdade tô pensando em virar emulador porque porque a qualidade dos vídeos vai ficar mais da hora cara então eu prezo pela qualidade dos vídeos e no emulador o vídeo vai ficar muito melhor no celular no mobile eu tô jogando às vezes o cabo desconecta véi e aí eu não quero entregar essa qualidade para vocês então pessoal deixa aí ó nos comentários coloca aí titio mobile ou titio emulador só pra mim ter uma noção pra mim ter uma noção de quem assistiu até aqui é pra quem acompanhou e quem realmente quer que eu que eu vire emulador mesmo tem uma experiência em control strike é e jogar no computador então teve algumas coisas que eu já consegui fazer é umas coisas que eu já sei fazer por exemplo a estilingada do no na sniper uma estilingada bem rápida eu já consegui fazer aí tem a movimentação que eu tô pegando mas deixa aí no comentário galera titio emulador ou titio mobile só pra mim ver quem assistiu até aqui é pra mim dar uma analisada nos meus conteúdos pra ver se tá legal se tá agradando vocês tá bom fio porque o que mais interessa aqui em tudo isso são vocês o que interessa pra mim é vocês que é meu público o pessoal que me segue o pessoal que dedicou um tempinho pra se inscrever no meu canal e-mail tanto canal top aí o pessoal se inscreveu no meu canal também eu sou eternamente grato a vocês a isso então eu me preocupo muito com vocês do que vocês gostam do que vocês querem ver tá bom pessoal muito obrigado muito obrigado pra quem assistiu até aqui um beijo do titio titio ama vocês tchau tchau